Há alguns anos Nova Serrana era considerada uma das cidades mais violentas de Minas Gerais, mas esse cenário mudou e hoje o município é considerado dos melhores para se viver. Depois de dois anos sob a direção, o Major Ulisses entregou hoje a companhia ao novo comandante. Nós tivemos uma oportunidade muito grande de trabalhar para a redução dos índices, quando eu aqui cheguei Nova Serrana era a terceira cidade mais violenta do estado de Minas Gerais, hoje a gente está entregando ela provavelmente no posto de trigésima cidade, então a gente pode concluir que a gente cumpriu com a nossa obrigação, com a nossa missão de trabalhar pela redução dos índices. O novo comandante da companhia já tem planos para continuar os trabalhos de redução da criminalidade. Então estou aqui com a missão de desenvolver os trabalhos, de aprimorar os serviços e de preparar para que aqui seja instalado um batalhão. Espero contar com o apoio de toda a população hordeira da cidade, estando aqui a todos abertos a qualquer hora, a qualquer dia da semana. Obrigado. Obrigado.